Olá, alunos do quinto ano! Hoje vamos relembrar o conteúdo de arredondamento. Quando o algarismo é direito, quando o algarismo é ser arredondado, é a partir do número 5, fazemos o arredondamento para cima. Por exemplo, a ordem a ser arredondada é das centenas. Então, tem a centena aqui, número 4, a dezena que está ao lado direito dela é número 5, então vamos arredondar para cima. Então, vamos arredondar para a centena mais próxima, que é o número 500. Então, vamos lá.